Críticas de Cinema by Ariel, o canal trazendo mais um filme de sucesso por aqui e o filme de hoje é o número 222 da nossa história, são 222 filmes já contados por aqui e ele é o filme novíssimo do Batman, The Batman na língua original e Batman no nosso bom e velho português filme deste ano atual de 2020. Lembrando que nosso canal traz a sinopse, a ficha técnica, os comentários, os pontos negativos e os pontos positivos e por fim a nossa nota que vai de 1 a 5 estrelas e se ele for especial leva a sexta estrela que seria então a nossa nota máxima. Vem comigo, antes uma dica no nosso canal, pesquise na playlist estrelas para encontrar os melhores e os piores filmes. Bora lá então, sinopse, Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne, o Robert Pattinson como o herói de Gotham, causando medo no coração dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança, o Alfred Penworth e o tenente James Gordon, entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo o comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e rato, ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava por trás disso tudo. Porém, a investigação acaba o levando a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome da sua família, pondo em risco sua própria integridade e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. Ficha técnica Direção do Matt Reeves Roteiro Matt Reeves e Peter Craig, baseado em Batman da DC Comics Alguns atores, Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano e o Colin Farrell Duração, 176 minutos, país, Estados Unidos, idioma inglês Orçamento, ele custou 185 a 200 milhões de dólares e foi um sucesso de bilheteria, arrecadou 770 milhões de dólares Pontos negativos, tenho três aqui a destacar Primeiro, filme longo, podia ter sido resumido, pode cansar alguns fãs desavisados Segundo, apesar de normal nos filmes do Batman, um pouco exagerado e irreal A questão dele enfrentar tiros, alguns de grosso calibro inclusive Item que já citamos aqui em outros filmes do personagem Também tem aquela questão que é bem comum no cinema Quando o segundo vilão fica assistindo o primeiro apanhar para só depois atirar Terceiro ponto negativo, o final é super inteligente Mas infelizmente achei que forçou muito a nossa inteligência pelo item citado no item 2 Uma pena Somente esse detalhe do final tivesse sido um pouco melhorado Mudaria bastante a minha concepção Pontos positivos, são vários Primeiro, cenas sombrias e escuras Característica do personagem, bastante presente e ficou muito bom Segundo, mensagem Sempre que o filme nos ensina algo, gostamos de destacar aqui como ponto positivo E a obra mostra algo que sabemos que existe infelizmente A justiça subornável Terceiro ponto positivo, cena da fuga do Batman da delegacia Além de muito bem feita, me fez lembrar uma das cenas mais lindas e clássicas de todos os tempos Dos filmes do Batman Será que foi proposital? Será que estou exagerando? Não vou citar aqui qual é a cena Mas se você percebeu isso também, deixa aqui nos comentários Vai ser legal dialogar com você Quarto, enigmas Sempre muito criativos e sempre me chamam muito a atenção Quinto ponto positivo, o filme faz referência Não sei se foi intencional ou não A outro filme sensacional Que é o filme Seven Que já assistimos e a crítica está aqui no canal Vou deixar o link no card ou na descrição Sexto ponto positivo, trilha sonora do Nirvana Fantástico Sétimo ponto positivo, essência do Batman Com o lado bom e o lado ruim do personagem E também de Gotham Muito bem produzidas neste filme Oitavo ponto positivo, presença da mulher gato Com uma ótima atuação E em nono, o charada também Perfeito na sua interpretação Para finalizar o vídeo então Nossa nota, eu vou ficar com quatro estrelas O filme não é espetacular para ganhar a sexta estrela Mas vinha com tudo para receber cinco estrelas Mas infelizmente o final me fez baixar para quatro estrelas As cenas exageradas são o pior item que achamos em qualquer filme Por esse motivo, quatro estrelas Apesar de reconhecer que o filme é muito bom E talvez mereça inclusive ser assistido novamente Assistido novamente, quem sabe até eu mudaria a minha nota Mas nesse momento, com a impressão que eu tive Vai ficar em quatro estrelas Concorda conosco? Então deixe seu comentário na descrição Deixa o like também, se inscreva, aciona o sininho Clique em todas as notificações Assim você não perde nada Vídeos a todo momento para você com críticas De cinema by Ariel Valeu, muito obrigado pela sua atenção E até o próximo filme